é uma selva tem nossa Tiago será que existe casa aí mesmo cara já andou uns 10 minutos no meio dessa mata já tá seguindo a casa ali tá aí dá pra ver tá vendo nada nossa a memória a gente nossa parece uma casa boa sim opa chama o Tiago não é abandonado fala guerreiros eu sou o Tiago Francão seja bem vindo a mais um vídeo galera eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração mais uma lenda nova trazendo para vocês foi nos passar dessa lenda aqui né Thaís essa casa aqui pessoal como vocês viu um pedaço aí que a gente filmou ela é no meio de uma floresta nós já andou mais ou menos uns 10 minutos né Thaís nessa floresta e nós começamos a filmar para vocês e conseguimos encontrar a casa eu achei até na hora que poderia morar alguém mas ela tá abandonada não parece ser uma casa tão ruim né Tiago não e o que foi nos passados pessoal é que aqui nessa casa aqui aparece um homem a gente não sabe muito sobre esse local aqui não sei a história mas tem vários relatos né Tiago não sei se esse homem foi assassinado aqui o que acontece ou se ele é uma entidade então hoje a gente veio fazer exploração porque a gente vai voltar à noite para fazer investigação sobrenatural que é daquele jeito que vocês gostam a gente vai voltar de madrugada e investigar ver se realmente a casa é assombrada tentar captar pelas câmeras manifestações aparições o que for né Thaís isso aí tá preparado para fazer a exploração vamos Tiago galera fica ligado no meu canal também principal que é o Tiago Furacão que a gente vai estar voltando aqui de noite fechou deixa muito like se inscreve no canal e olha se o sininho está ativado para você estar recebendo os próximos vídeos se não tiver ative ele aí porque está saindo vídeo todos os dias aqui nesse canal e é todos os dias às 11 horas né Tiago pode correr aqui no canal às 11 horas que tem vídeo fechou bora lá Thaís vamos lá então bora para mais uma exploração Thaís vamos olhar por aqui cara olha aqui parece que tem uma caixa ali tá vendo caixa de abelha não sei tem nossa tem bastante pernelon aqui hein tem tem um negócio aqui ó olha uma luva fiz barulho ele é da casa ou foi no mato tem alguém aí? policial que casa sinistra hein não entende vamos rodear primeiro depois nós vemos nossa senhora que medo cara está escutando cachorro será que tem alguém aqui no meio do mato? então não sei uma cerca aqui olha o varal uma estante uma estante uma estante olha tinha outra porta aqui ó tá vendo olha essa casa aqui cara sinistra né Tiago tensa né tem várias coisas debaixo dela ó vamos olhar tudo Tiago ó cadeira é sinistra aqui hein cara será que esse homem morava sozinho aqui? então pessoal tem vários relatos de gente que já viu esse homem aqui só que a gente não sabe a história nem quem é esse homem então é o que aconteceu tem uma porta será que está aberta aqui? se estiver aberta nós entra por aqui olha como que é a fechadura antiga hein cara opa licença licença isso olha sem fogo ó tem duas janelas aqui eu acho que aqui era sala né amor era sala um negócio de sabor de milho aqui verdade deixa eu ver toda tem nada não ó o telhado caindo é Didi tá escuro aqui dentro né tá escuro pra caramba tá pegando na câmera aí certinho? tá acho que é porque tá no meio da floresta ó tem duas janelas aqui também ó janela antiga hein cara e que foi que tem esse negócio aqui em cima no meio ó não sei estranho né vai vir de um dia de pode ser tinha um negócio aqui ó foi rasgado Thiago essa casa deve estar muito tempo abandonada cara muito mundo muito tempo olha aí que isso que medo olha aqui ui parece que tem um negócio mexendo lá não acho que é a lanterna ah que susto cara vai andando vai fazendo barulho ó até aqui tem nossa olha aqui nossa olha tem umas coisas aqui pera aí ah tem mais coisa aqui amor ó amor olha aqui você falou um negócio de rede ó ah será que é de rede? deixa eu ver isso aqui essas coisas aqui então uns vidros que que é dentro? essa pelas médio conserva ai tem um negócio vazando ali ó isso aqui é isso aí dentro você vê o cheiro? medo? que isso? que nojo Thiago que nojo não é essas coisas não vai saber o que que é isso aí? quer dizer como ele guardava roupa? ah não sei gente olha a vista aqui ó só vê árvore só vê mato só vê mato ou esses negócios ficavam ali na vez pode ser também né? pode ser né? é estranho é estranho é estranho credo aqui é um quarto menor ó nossa abre essa janela aí pra nós ver ué tem três trancas acho que é porque era no meio da floresta né? a pessoa trancava é vamos levar isso aqui ó olha o tamanho da aranha cadê ele? ali ó que medo olha tem o palco aí em cima bastante coisa e aqui também olha aqui ó aqui tem outro sabugo e umas cordas ó ele usava esse sabugo pra pendurar as coisas? não sei vai lá pro lado olha que perguntei a cabeça tá vendo? uhum cuidado olha tem fezes de animais aí hum que nojo uma escada que lugar sinistro nossa cara que coisa sinistra essa aqui que era a porta que eu falei tinha outra porta ali ó olha é um varal né? é cuidado olha esse ele tá caindo ó o copinho comendo aqui vai saber se ele não era um psicopata então a porta aqui tá quebrada ó olha o jeito que era o fogão ali é Thiago em cima de uns pilar nossa que estranho né cara olha tem uns piso deixa eu ver o que mais tem aí tem uma janela uns piso grosso nossa Thiago essa casa aqui é muito estranha cara olha vai passar a cabeça no arame farpado olha tem mais uma caixinha ali ó pendurada tem um negócio aqui ó olha aqui nossa sinistra né vamos sair aqui fora pra dar uma olhada é muito escuro aqui dentro muito olha gente só mato 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 tem assim tem isso olha em cima dessa casa quantos anos você acha que ela tá abandonada amor? ah cara deve ter mais de 70 anos eu acho abandonada abandonada? é abandonada não sei é por aí né vamos lá naquela naquela outra naquela outra porta ela não é far de final lá olha mais uma olhada em tudo aqui olha tem que vir à noite chamar pra ver se aparece mesmo sim ela é sinistra sinistra? de noite daqui Thiago disse olha isso é tenebroso cara imagina uma criança tem que tomar cuidado também com cobra onça galera se liga se liga só tá aí mostra mostra aqui ó mostrando no meio do mato gente eu vou imprimindo aqui pra você ver essa cena olha isso ela gira lá que é estranha né não lá né muito sinistra cara pensa né aham galera a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui casa sensacional o local aqui né Thaís sinistra pra caramba a gente vai estar voltando à noite aqui pra poder fazer investigação se tudo der certo nós volto amanhã aqui Thaís com certeza fechou galera se você gostou deixa muito like se inscreve no canal se você não for inscrito fica ligado lá no canal Thiago Furacão que eu e a Thaís vai estar voltando aqui de madrugada pra fazer essa investigação e vamos ver se a gente consegue captar pela câmera a aparição desse homem e tentar descobrir qual é a história dessa casa que tem muitos relatos que muita gente já viu ele aqui né Thiago muita gente então a gente vai voltar aqui pessoal até a próxima tamo junto é nóis falou fui fui Música Música